Há cerca de um ano e cinco meses atuando na Delegacia Regional de Rosário, Guilherme Luiz terá um novo desafio em sua carreira. O delegado passa a assumir um cargo na Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico, Senarque, na capital. Quem passa a assumir a vaga deixada por ele é o delegado Murilo Tavares, que já respondia pela DP da cidade. Doutor Murilo, com a saída do doutor Guilherme, o senhor assume a Regional agora de Rosário? É, o doutor Guilherme foi transferido para o Senarque lá em São Luiz. Ele tem feito trabalho excelente aqui na Regional, organizado tudo. E ele foi transferido para São Luiz e eu fui convidado para assumir, aceitei o convite. E agora assumi a Regional, estou no comando da Regional de Rosário. E como o senhor recebe esse novo desafio? Bom, vamos tentar continuar com o bom trabalho que está sendo feito pelo delegado Guilherme, né? Vamos implementar a administração, a minha administração, né? E se Deus quiser tudo vai ocorrer bem, né? E vamos tentar trabalhar em prol do povo aqui de Rosário das demais cidades. O novo delegado regional pretende atuar sempre em conjunto com a Polícia Militar. E claro, ajuda da população, se manifestando através de denúncias. Nós observamos que a criminalidade tem se estendido ainda mais aqui pela região, não é isso? A criminalidade, na verdade, ela vem às vezes em ondas, assim. Ela tem tempos que tem muita criminalidade, de repente dá uma quietada, entendeu? Mas a gente sempre está no combate aqui ao crime. A Polícia Militar está bem atuante aqui na região também. Nos ajuda bastante, né? E se Deus quiser, vamos no combate ardo aí do dia a dia para tentar acabar com essa criminalidade. Com o apoio da população, né? Que a população nos apoiando. A população que presta informação, que é a população que sofre, né? A população prestando informação, dando informação para a Polícia Militar, Polícia Civil. Que a gente vai realizar mais prisões e vamos tirar esse pessoal do âmbito da sociedade. E o que a população pode esperar aí do seu novo trabalho, esse novo desafio? A população pode esperar bastante trabalho, bastante empenho, né? Bastante dedicação, tá? E peço o meu apoio da sociedade aqui de Rosário e das demais cidades. Um apoio não só a mim, como também da Polícia Civil e da Polícia Militar, para que nós possamos fazer um trabalho ainda melhor para atender os auxílios da população local.